Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala, rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Quinta-feira, já mirando o final de semana, mas pós-jogo do Atlético, né? O Atlético entrou em campo depois de ser campeão da Copa Sul-Americana. Eu acho que esse jogo contra o São Paulo poderia fazer com que eu começasse o vídeo de diversas maneiras. O torcedor mais corneta, acho que esperava que eu começasse o vídeo dando porrada, falando pô, o Atlético não atacou, pô, time covarde, pô, como é que quer ganhar alguma coisa assim? Mas, cara, acho que vai ser muito pelo contrário. Eu acho que o meu papel aqui de produtor de conteúdo, em alguns momentos, não é ser teimoso, mas é apresentar um contraponto que pode ser interessante dentro de uma visão mais macro, não uma visão micro. Quando eu digo isso, não é uma visão apenas do jogo, mas uma visão do restante da temporada. Obviamente, se a gente for falar em questão de tabela, uma vitória seria melhor. Uma vitória, basicamente, zeraria a chance do Atlético de ser rebaixado. Apesar de ser uma chance ainda muito pequena, não acredito que vai acontecer, mas essa chance naturalmente existe. Então, enquanto existir essa chance, a preocupação também vai existir e é a coisa mais normal do mundo, sabe? Então, a gente ganha uma posição, a gente ultrapassa o Santos, a gente fica um ponto mais na frente do Bahia, então a gente aumenta a distância de quatro para cinco pontos. O Bahia ainda tem um jogo a menos, enfrenta o Atlético Mineiro, então não acho que o Bahia vai sair vitorioso desse jogo. Se tudo der certo, o Galo ganha mais uma partida nessa super vitória, campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro, para acabar qualquer tipo de jejum e conquistar logo esse título, mas na Copa do Brasil a conversa vai ser diferente e a gente vai falar sobre a Copa do Brasil, sabe? Então, falando em tabela, um resultado que veio de maneira positiva. Agora a gente tem uma sequência de Corinthians em Itaquera, jogo difícil, acho que é um jogo mais difícil que o jogo de São Paulo. E o jogo contra o Cuiabá em casa, um jogo que a torcida tem uma expectativa muito grande de pontuar, mas eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho esse time do Cuiabá encardido toda a vida. Mas vamos falar sobre o jogo contra o São Paulo, que a gente está aqui para falar sobre isso, né? O jogo contra o São Paulo, cara, eu até comentei isso no grupo de membros, se você ainda não é membro, vire membro do canal, que eu queria que a gente tivesse mais jogos como esse jogo contra o São Paulo. Porque como foi um roteiro extremamente repetido pelo Atlético ao longo do Campeonato Brasileiro? Era o seguinte, o Atlético acabava fazendo um primeiro tempo médio, tomava o gol e depois começava a jogar. Na maioria das vezes perdia as partidas. Vocês entendem? Quantas vezes aconteceu isso? Essa sequência no começo do segundo turno ficou marcada por isso. Jogos contra a Bahia, jogos contra a Chape, jogos contra a Fluminense, jogos contra a Santos. Quatro partidas. Quatro partidas. Se a gente tivesse feito pelo menos duas vitórias nessas quatro partidas, o Atlético não correria risco nenhum. O Atlético ficou marcado nesse Campeonato Brasileiro pela fragilidade defensiva. A defesa que a gente vê hoje se sobressaindo não é a defesa que foi a defesa do Atlético do Campeonato Brasileiro. A gente ao longo da maioria da competição foi frágil, tomava gols bobos, tinha um modelo de marcação individual que não encaixava na maioria das vezes. Sabe? Fazia uma partida inteira boa, mas num deslize. Já que a marcação era individual, o adversário conseguia se desvencilhar e acabava ganhando a partida. Sabe? Quantas vezes isso aconteceu? Contra o próprio Corinthians, na Arena da Baixada. A gente faz um jogo melhor, a gente cria mais chances. Então o jogo que a gente precisa, a partir de agora, e da mesma maneira que a gente precisava contra o São Paulo, é um jogo de menos desempenho, neste momento o desempenho não me importa. A temporada tá acabando. O Atlético sabe muito bem o que ele quer. O Atlético tem o objetivo de ganhar mais alguns pontos, talvez 4, 5 pontos, pra se salvar de qualquer risco. E ganhar a Copa do Brasil. Então, cara, por mecanismos ofensivos, chegadas na área com trocas de passas, isso não me apetece mais. Isso me encantaria em outro momento da temporada. Agora eu quero eficiência, agora eu quero efetividade, agora eu quero clean sheets. Eu quero jogos sem tomar gol. Eu quero segurança. Porque tem uma frase que é famosa, no mundo do esporte em geral, né? Que é, bons ataques ganham jogos. E boas defesas ganham campeonatos. E o Atlético viveu muito dessa frase. E fui até procurar de quem é essa frase, é a do treinador Phil Jackson, treinador de basquete, campeoníssimo da NBA. Se eu não me engano é treinador lá da série do Michael Jordan e tal, do The Last Dance, tá ligado? E eu acho que o Atlético tá vivendo muito isso. Da boa defesa que a gente tem campeonato. Foi assim na Sul-Americana. Não foi um Atlético que goleava, apesar de bons resultados ao longo da campanha. Mas foi um Atlético que sabia se portar. O Atlético chega na reta final da temporada, um time maduro. Sabe? Chega na reta final da temporada sem as cabacices que passou ao longo de todo o ano. Sabe matar tempo. A quantidade de tempo que o Atlético matou contra o São Paulo, cara, em reclamação e tudo mais. Cara, foi uma enormidade. E precisava fazer isso mesmo. Não aconteceu nada de errado. Muito pelo contrário, o Atlético fez muito certo. Sabe? Então, de verdade, assim. Eu sei que você pode falar da incapacidade do Atlético manter a bola ou da falta de volume ofensivo que o time teve. Isso tudo é verdade. Mas eu prefiro valorizar o que o time conseguiu fazer depois de uma comemoração. Sabe? Então, ter essa segurança defensiva, passar um jogo sem tomar gol. Isso tudo, no final das contas, é muito válido. Isso tudo, no final das contas, se a gente conseguir mais três jogos sem tomar gol e faz um golzinho aqui e faz um golzinho ali. Principalmente na final da Copa do Brasil, rapaziada. A gente está garantido nossa temporada como uma das temporadas mais vencedoras da história do clube. Ou como uma temporada mais vencedora da história do clube. É muito bom ver o Thiago Heleno jogando como vem jogando. Um Pedro Henrique jogando como vem jogando. Um Santos. Porque são esses caras que vão ter que mobilizar todo o grupo contra o Atlético Mineiro. Sabe? Óbvio que a partida do Nicão, do Terence, do Kaiser, se Deus quiser, vai estar em campo. Vão ser importantes. Mas vocês acham que a gente vai ter mais a bola ou menos a bola? Seja contra o Corinthians, seja contra o Atlético Mineiro, seja contra o Palmeiras. Desafios que a gente tem aí. O jogo do Atlético é esse, rapaziada. O modelo do Atlético é esse. E quanto mais o Atlético souber se defender, quanto mais o Atlético tiver coerência na fase defensiva, inteligência na fase defensiva, desempenho na fase defensiva, é melhor pra esse modelo de jogo. Sabe? Falando agora um pouquinho de atuações individuais. Cara, o Santos foi ótimo. Matando o tempo. Rendo bem nas jogadas aéreas. Acompanhando muito bem os lances. Como é bom ter o Santana de volta. O Santana que já entregou pontos nesses campeonatos por falhas. Sabe? A gente já sofreu na mão do Santos nesse campeonato. Pra quem não lembra. Então, no final das contas, é bom ter um Santos garantindo resultados pra gente. O trio de zaga não precisa nem falar. Óbvio que tiveram deslizes. Óbvio que em alguns momentos o Thiago Heleno foi pressionar alto e acabou deixando um buraco nas costas dele. O Nico fez um primeiro tempo um pouco instável. Eu acho que de todos, o que mais manteve a regularidade e fez uma grande partida foi o Pedro Henrique. Mas no geral, o trio de zaga foi muito bem. O Zé entrou mais ou menos, mas no geral manteve o nível. As laterais. A gente teve dificuldade de ficar com a bola, mas a gente teve um aproveitamento bom de passes, de retenção de bola com o Marcinho e com o Abner. Sabe? Cada um ali com 70 e poucos por cento de chance. 70 e poucos por cento de aproveitamento de passe. Sabe? Então, mantiveram ali um bom nível, o Marcinho, em vários momentos, criando ali junto com o Nicão, se associando, sabe? Tentando fazer com que o Atlético criasse alguma coisa. Na esquerda, o Abner criou algumas situações. A primeira finalização do Atlético saiu numa jogada que partiu no pé do Abner. O primeiro escape do Atlético no jogo partiu do pé do Abner. Então, nossos laterais têm uma... Nossos alas têm uma importância muito grande. Sabe? Os jogadores que entraram também deram conta do recado. O Nicolas. Sabe? Então, acho importante a gente destacar esses caras. Nosso trio de frente não funcionou em nenhum momento. O Nicão se dedicou a horrores. Foi o melhor jogador do trio de frente, sem a menor dúvida. Apanhou pra caramba. Conduziu bola pra caramba. Mas não conseguiu fazer muita coisa. Era uma partida que o Atlético se mostrava aquém fisicamente. O São Paulo tinha todo o contexto do jogo, rapaz. O São Paulo estava jogando em casa. Lotou sua casa. Morumbi tinha gente pra caramba. Vinha de uma vitória no Clássico. Estava empolgado. Descansou a semana inteira. Então, era um momento ali de... Porra, vamos lá, caralho. Tá ligado? Mesmo assim, não conseguiram ganhar. O Sr. Reinaldo era pra ser expulso. O jogo seria diferente. O Sr. Reinaldo bota em xeque a presença de Renato Kaiser na final da Copa do Brasil. O Sr. Leandro Voada em não marcar a expulsão é um absurdo. Absurdo. Sabe? É inacreditável uma entrada daquela não ser pra cartão vermelho. Sendo que pro Flamengo, há poucas semanas, a entrada do Caleri, no Davi Luiz, que merecia também ser expulso. Mas foi parecidíssima. Foi o cartão vermelho? Cadê o critério? No mesmo estádio? Basicamente no mesmo canto ali? Tá ligado? Não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Aí você tem outras situações de jogadores que não foram tão bem. Sabe? Passar rapidamente. Teranjo, mais uma partida muito pouco influente. Só 14 toques na bola. 40% de acerto de passe. Muito mal, Teranjo. Basicamente não fez nada no jogo. Sabe? Pedro Rocha, que substituiu o Renato Kaiser, machucado. Perdeu muitas bolas. Desperdiçou boas oportunidades de ataque. Que nem aquela bola que ele dribla dois tempo e só ele passando. E ele não consegue enxergar. Faz uma finalização muito ruim. Mais uma partida ruim do Pedro Rocha. Já é uma sequência, assim, bem negativa. O Christian foi outro jogador que entrou e eu não gostei. O Christian tá numa dificuldade muito grande de se encaixar nesse modelo de jogo. Tem uma dificuldade muito grande de marcar num contra um. Sabe? Então, no final das contas, um Atlético bem atrás. Bem sem a bola. Um Atlético mal na frente. Mal com a bola. Mas um Atlético que, se tivesse mais resultados como esse ao longo do Campeonato Brasileiro, não estaria nessa dificuldade, nesse momento da campanha. Isso eu não tenho a menor dúvida. Os destaques continuam o mesmo. Os mesmos, né? Santos, Nicão, Thiago Heleno, Pedro Henrique crescendo, Marcinho crescendo, Abner, como sempre, dando conta do recado. Ah, e obviamente, não falei da dupla de volantes, né? Eric, Cittadini, dois grandes jogadores. Fizeram mais grandes partidas pra mim. O Eric, o melhor jogador do jogo. Mas eu vou deixar pra falar em outro vídeo. Uma da tarde a gente vai fazer um vídeo falando especialmente por que Eric e Cittadini, dois jogadores que até há pouco tempo eram reservas, acabaram ganhando tanta importância e viraram jogadores vitais pro Atlético. Se defender bem, pro Atlético transicionar bem. E lá na frente também tem a sua relevância, beleza? São dois jogadores, assim, que eu acho que são essenciais e hoje não tem substitutos no Atlético. Então, uma da tarde, não deixem de ver esse vídeo falando sobre a nossa dupla de volantes. Forte abraço. É a nós. Tô encerrando aqui. Muito obrigado. Daqui a pouco...